A acadêmica de psicologia Ana Carolina Garcia, além de estudar, tem dois trabalhos online. Ela sentiu na pele as consequências desse modo de vida. Atualmente eu tenho dado um detox, feito um detox das redes sociais, porque acredito que a gente tem que equilibrar, enfim. Pessoalmente eu senti sim um problema no quesito conciliar tempo, conciliar essa questão de desligar um pouco do trabalho. Jovem, pelo conceito da ONU, Organização das Nações Unidas, são indivíduos entre 15 e 24 anos. E é a pessoa que está então numa fase, tanto de descobertas, quanto de socialização, amadurecimento biológico, a fase final do amadurecimento neurológico, e também de entrar na vida adulta conciliando trabalho e estudo. E agora, conciliando trabalho e estudo dentro deste contexto do trabalho e do estudo online. Larissa tem especialização em análise de comportamento. Fala de alguns desafios dos jovens frente ao trabalho e estudo online. Colocar limite, de aprender a aprender nesses contextos, de aprender a separar os papéis, ou se não separar, conciliar esses papéis, o papel de ser estudante, de ser trabalhador, de ser pessoa, amigo, filho, todos os demais papéis que a pessoa na juventude exerce. O homem é um ser sociável, necessita de contato com os semelhantes. Sem isso, há consequências. O trabalhar e o estudar online, ou nesse sentido, uma vida em isolamento de contato presencial, puramente online, ela é possível, mas ela traz desafios, principalmente, eu acredito que em termos de saúde mental. Então, é possível uma boa produtividade, é possível uma boa aprendizagem, mas em termos de saúde mental, é um fenômeno relativamente recente para nós. E o que os estudos apontam, desde antes da pandemia, mas, principalmente, com o advento da pandemia, o aumento do adoecimento mental, em termos, principalmente, de depressão e ansiedade. Quando o alerta liga, é necessário ajuda especializada. Buscar sempre o desenvolvimento de uma rede de convivência e rede de apoio, buscar um equilíbrio entre a vida online e offline, e, sempre que houver qualquer sinal mais prevalente de ansiedade, de depressão, ou quaisquer outros sintomas que sinalizem sofrimento, principalmente, é muito importante a busca de apoio profissional. A pessoa, claro, pode buscar apoio em outros meios também, da sua rede de contatos, mas a pessoa mais indicada, as pessoas mais indicadas para lidar com o sofrimento mental são os profissionais de saúde mental, em especial, psicólogos e médicos psiquiatras. Fica o exemplo da Ana Carolina. Percebeu e agiu a tempo. Eu acho que tem que estabelecer limites e você se reconhecer, perceber quando que isso está se tornando um problema ou não, de quem você consome conteúdo, principalmente.